Olá criaturinhas do mar, beleza? Sou eu, Tritão PH. Então gente, eu andei vendo nos comentários dos últimos episódios de Vida de Tritão que muitos de vocês estão querendo que eu disponibilize um pack ou, sei lá, algum link para baixar as roupas e os visuais que eu usei para fazer as sirenas de Vida de Tritão. Então eu pensei, pô, então que tal se eu fazer um videozinho criando algumas sirenas e depois eu disponibilizo elas para baixar para vocês. Então aqui na descrição eu vou botar o link de um link onde vocês podem baixar essas quatro sirenas que eu vou fazer nesse vídeo. E não se esquece de deixar o like, beleza? E compartilhar o vídeo para todo mundo que gosta de Vida de Tritão também. Então, como vocês viram nos últimos episódios, as sirenas, né? Para quem não sabe, são as Sirens. As Sirens da mitologia grega, elas são criaturas que encantam os marinheiros, encantam os homens para se afogarem no mar. Claro, todo mundo pensa que são as sereias que fazem isso e realmente algumas fazem isso. Só que elas são a origem desse mito, tá entendendo? Na mitologia grega e tal. Se vocês forem ler o livro A Odisseia, aquelas sereias que estão lá não são as sereias normais que a gente conhece com caldo de peixe. Elas são, na verdade, essas sirenas aí. Então, eu estou criando essa primeira sirena. Ela é tipo uma sirena do mal, né? Uma sirena normal, digamos assim, né? Eu botei todos esses enfeites dourados nela. Botei também essas escamas, porque, querendo ou não, ela é uma criatura do mar, não é? E eu botei esses olhos amarelos, porque eles lembram um pouco olhos de águia. E eu botei essa roupa dela meio de dançarina de dança do ventre, sabe? Só que mais sombria. E aí, depois eu botei esses sapatos que vocês viram aí nos pés dela. Eles, na verdade, são uns saltos altos que a Lady Gaga usou no clipe de Bad Romance. É porque eu não encontrei em nenhum lugar, assim, pés que... Sapatos que lembrem pés de ave, sabe? Tipo, pés de galinha, aquelas garras, sabe? Não encontrei de jeito nenhum. Então, eu pensei, ah, então vou usar esse aí mesmo. Não faz mal. Então, é isso aí. Eu criei essa sirena. E eu botei também um outro look dela pra ela usar asas. Porque no vídeo, na série mesmo, elas não têm asas. Elas só têm asas quando eu for botar o efeito especial. Que elas são asas feitas de... Feitas com efeito especial, entende? Que eu boto no After Effects. Mas eu botei outra opção, se vocês quiserem elas com asas e tal. E aí, essa outra sirena que eu tô fazendo agora, ela é tipo a irmã gêmea boazinha dessa primeira sirena, sabe? Porque a mitologia que eu criei é que tem as sirenas do mal, né? E tem as sirenas do bem. Assim, sirenas que não querem matar pessoas nem nada do tipo. Como, por exemplo, a Lúcia. No final do último episódio... Ó, spoiler! Se você ainda não assistiu o último episódio, assista lá correndo, tá bom? Então, a Lúcia, ela vira uma sirena do bem, né? Pra quem não assistiu. Espero que vocês tenham assistido. Senão, você acabou de receber um spoilerzão. Pois é. Tanto que vocês... Alguns de vocês andaram me perguntando. Ué, P.H., por que a Lúcia tá com uma roupa de sirena de cor diferente no final? Então, é por causa disso. Porque ela vira uma sirena do bem. A lua meio que purificou ela. Deu uma nova chance pra ela. E... Ela tá lá. Viva! E aqui está. Eu fiz uma sirena com um tom mais verde e tal. Você pode mudar a cor que você quiser. Por exemplo, a Lúcia, eu deixei ela um tom mais roxo, né? Essa sirena aqui, eu deixei ela verdinha. E agora, eu vou fazer uma outra sirena. Uma sirena gordinha. Que, né? Representatividade, meu povo. Representatividade. Gosto assim. Adoro fazer corpos variados. E... Sabe, eu gosto de diversidade nas minhas criações. Então, bom. Como eu ia dizendo. As sirenas, elas são inspiradas nas sirenas da mitologia grega. Que, pra quem leu a Odisseia, sabe do que eu estou falando, não é? Mas, aí, como sempre. Como eu sempre digo aqui nos meus vídeos. A figura dessas duas criaturas. As sirenas e as sireias. Acabou sendo misturada. Porque as duas cantam. As duas enfeitiçam os homens e tal. E é isso aí. Bom, se vocês forem ver. Eu botei aqui uma roupa de... Tipo, da sarina do ventre, né? E também essas meias pretas e tal. Porque... É... A gente não tem... Eu não encontrei nada que lembrasse... Pernas de... Ave. Sabe? Pernas de pássaro. Então, eu resolvi usar aquilo. E aí, eu estou botando também as escamas de novo nela. E vou mudar os olhos. Aí, ó. Com esses olhos amarelos e tal. É... Ficou toda gótica. Toda perigótica, né? Eu também vou botar algumas skins. Que nem essa daqui. Que eu usei nela. Para deixar a pele mais pálida. Alguns colares e tal. E... Então... Também coloquei alguns efeitos. E no outro visual dela. Eu deixei umas asas negras. Caso vocês queiram usar. Mas vocês podem tirar ou não. E agora eu vou fazer a irmã. Gêmeazinha boa dela. Que é uma sirena do bem. Igualzinha àquela outra. Só que... Com roupas coloridas. Em vez de ser negras. Né? Sabe, gente. Eu sei que muitos de vocês... Podem até não ter gostado do final. Mas... Do final de Vidas de Tritão. Mas é isso aí, cara. A Lúcia e o Pedro não vão ficar juntos. Né? Eu estava até pensando em fazer um spin-off da Lúcia. Sabe? Porque... Eu acho que eu não expliquei muito bem. Onde é que ela foi. O que ela foi fazer. Mas... Ela simplesmente foi embora da cidade. Com as mães dela e tal. Ela não... Foi-se embora com as outras sirenas não, tá? Ela só foi embora da cidade com as mães dela. Pra outra cidade. E... Pois é. E não se preocupem, gente. Vidas de Tritão acabou. Mas vai ter segunda temporada. Viu? Beleza. E eu também estou nesse exato momento fazendo o roteiro de Jovens Sereias. Tá? Relaxem. Jovens Sereias. E também estou pensando na minha nova série. Aquela Princess. Ou Princess ou não tão distante. Ainda não tenho certeza. Que vai ser inspirada em personagens de contos de fada. Que eu até mencionei aqui pra vocês. Pois é. Ainda estou desenvolvendo, amadurecendo a ideia dessa série. Né? Mas eu tenho certeza que vocês vão sentir muita falta de vida de Tritão, não é? Com certeza. Enfim. Olha. Pronto. Eu botei essa sirena aqui. E... Botei aqui umas asinhas nela. Umas asas meio avermelhadas. E deixei disponível... Agora no... Botei aqui sirenas. E vou deixar disponível na descrição pra vocês. E... Então... É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma... Dica. Algum... Alguma... Se vocês quiserem... Ah! Uma coisa, gente. Se vocês quiserem caudas de sereia. Eu vou botar também no link. O cara que eu baixei todas as caudas de vida de Tritão. Tá bom? É o Merman Simmer. E não se esquece de deixar o like, beleza? E compartilhar o vídeo pra todo mundo que gosta de vida de Tritão também. Então até mais, galerinha. Bye! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho